Dentro do mundo da barbearia, as pessoas falam somente em volume. Mas só que existem duas coisas aí, volume e densidade. Porém, a gente fala volume para os dois, e isso está errado. Qual a diferença entre volume e densidade? Volume é a quantidade de espaço que o teu cabelo vai ocupar. Densidade é a quantidade de cabelo que existe em um determinado espaço da cabeça. Então, em algumas partes, por exemplo, um calvo. Um calvo tem baixa densidade aqui em cima e tem muita densidade nessa parte lateral, certo? Então, essa é a diferença. Vou dar um exemplo um pouquinho fora para ficar um pouco mais claro. Existe uma pegadinha que o pessoal fazia antigamente, e hoje também faz, né? Que é o seguinte, o que é mais pesado? Um quilo de algodão ou um quilo de ferro? É a mesma coisa, eles têm o mesmo peso. Porém, quando a gente para para pensar, um quilo de algodão, caramba, vai ocupar muito espaço. Mas ainda assim é um quilo, então ele é extremamente volumoso. Agora, um quilo de ferro, o ferro ele é muito denso. Então, em pouco espaço, eu já tenho um quilo. Essa é a diferença entre densidade e volume. E é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. Muitas vezes, um cabelo a gente tem que dar volume para ele. Dar volume para ele. Porque ele traz essa sensação de ter mais cabelo quando ele tem mais volume. Então, alguns cabelos, principalmente o cabelo calvo no primeiro estágio, quando a gente trabalha a tesoura dentada com a ideia de dar volume, é que dá a sensação de ter ainda mais cabelo. Sacou? Esse é o lance. Então, a gente tem que diferenciar volume de densidade. O meu cabelo, por exemplo. O meu cabelo, ele parece que, caramba, eu tenho bastante cabelo, Felipe. Mas ele é extremamente fino. O fato de ele ser um cabelo ondulado, ele ocupa bastante espaço. Então, dá a sensação de, caramba, o Felipe tem bastante cabelo. Mas se eu alisar o meu cabelo, parece que eu não tenho nada. Entende? Essa é a diferença de densidade e de volume. E com a tesoura dentada, a gente consegue controlar a densidade e também controlar o volume. Por isso que eu digo, a tesoura dentada, ela tira volume e tira densidade e ela pode dar volume. As pessoas, às vezes, falam, Ah, Felipe, mas dá volume? Como assim? Se eu vou tirar cabelo, como é que eu dou volume? Também pode acontecer isso dentro da tesoura dentada quando tu entende a diferença de volume e densidade.